Caminhada ou corrida? Hoje no quadro Estúdio Vita, os benefícios da esteira? Eu estou aqui agora com o Nelson, que é um dos instrutores aqui da Academia Estúdio Vita. Qualquer pessoa pode começar a fazer a esteira? Sim, qualquer pessoa. É até recomendado. Desde que não tenha nenhuma restrição médica, nenhum parecer médico impedindo qualquer atividade, ela pode estar iniciando a esteira com o devido cuidado, acompanhamento mais próximo, sem problema nenhum. E quais são esses cuidados? Alguns desses cuidados que a pessoa tem que ter? É um controle com a frequência cardíaca, a iniciação, a pessoa nunca vai começar correndo, ela sempre vai começar com uma caminhada para preparar as articulações para sofrer o impacto de uma corrida, que é maior do que na caminhada, e até a questão de fôlego mesmo, de recuperação de ar mesmo, poder estar aguentando a atividade por mais tempo. São inúmeros os benefícios da corrida e da esteira. Não é à toa que é o esporte que mais cresce no Brasil hoje. A gente consegue reduzir a hipertensão arterial em indivíduos hipertensos, até anti-estresse, para emagrecimento. Tem uma duração a sessão da caminhada ou da corrida, ou é livre? Depende da pessoa. Se a pessoa é sedentária e está muito tempo parado, normalmente a gente começa com um tempo menor. Porque assim, é uma atividade de impacto. Então é muito legal a gente tentar alternar as atividades aeróbicas aí. Às vezes coloca um pouquinho de bike e depois faz esteira. Vai preparando a pessoa para aguentar cada vez mais tempo. Acho que esse é o foco principal no início do treino. Sempre tem aquelas pessoas mais desavisadas, que você olha na estrada, chega, põe velocidade, começa a correr e a pessoa vai perguntar, nunca correu, nunca fez nada. E aí cabe ao professor estar atento e poder dar as recomendações para o aluno, falar com o aluno. Fora a característica de você não sair do lugar, tem alguma diferença de você correr na rua, num espaço livre, aberto? Sim, a diferença é bem grande. Na esteira é um pouquinho mais fácil do que na rua. Na esteira, o deslocamento que você faz é para o alto. Você faz saltos no mesmo lugar. Na rua, você faz um deslocamento para frente. Então você tem um esforço maior. Então assim, para a pessoa que quer competir, quer correr algumas corridas de rua, quer treinar também na rua, os treinos na esteira a gente aconselha que até coloque um pouquinho de inclinação para poder tirar um pouquinho dessa facilidade da esteira e poder se aproximar um pouquinho mais da rua. A Estúdio Vita tem uma parceria com a NT Guaranha, assessoria esportiva, o que permite ao aluno da Estúdio Vita poder estar frequentando as praças e parques com acompanhamento de um profissional. Então em alguns horários tem um profissional lá à disposição do aluno, oferecendo água, oferecendo todo o suporte para treino em ambientes abertos também. A Academia fica aqui na rua Duarte de Freitas, número 20, em frente ao Hotel Mercury, próximo ao Clube de Campo.